Vamos aproveitar o tempo, 7 horas e 6 minutos, perguntas para a doutora Kaline. A gente estava até esquecendo essa história, tínhamos acertado aqui e acabou que o tempo foi passando, mas Kaline já está aqui. Vou começar com consulta de Kate. Eu acho que a Kate faz a primeira pergunta, porque ela está hoje respirando com dificuldade. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Vamos lá, vou responder a tua pergunta, né? É, porque é o seguinte, geralmente a gente que trabalha com comunicação, boa parte tem lá seus problemas respiratórios. É rinite, sinusite, e quando muda o tempo, nossa, a gente sofre demais. E hoje, por exemplo, eu estou, aliás, desde ontem, hoje eu estou assim, né? Desse jeitinho. Aí a gente tem essa vozinha nasalada, que o pessoal pensa, nossa, está resfriado, mas não é. É porque a gente amanhece muitas vezes dessa forma. E aí, doutora, como é que eu me salvo? Vamos lá. Esse tipo de alergia, tanto para alergia respiratória, congestão nasal, sinusite, rinite, que incomoda muito, coça o nariz, se espirra. Muitos de nós temos isso, ainda mais nesse tempo, porque tem hora que está muito quente, tem hora que está muito frio. E está mudando agora, né? É, e a tendência agora é essas pessoas com esses problemas respiratórios darem uma piorada. Mas depois dessa orientação de agora, ninguém mais vai ficar assim, né? Então, vamos lá. São dois óleos essenciais. É um de hortelã-pimenta com o de eucalipto. Aí você vai colocar na palma da mão, duas gotinhas do hortelã-pimenta com duas gotinhas do eucalipto-globos, que é o eucalipto. Mistura na palma da mão e aí você vai fazer o processo de inalação logo de manhã cedo. Vai descongestionar o nariz, vai melhorar a respiração, tira aquele cansaço natural causado pelo problema respiratório, né? Ajuda no processo da inflamação do diafragma, então assim, é maravilhoso. Ah, Kalina, não tenho condição de comprar um óleo essencial agora, isso acontece muito, porque eles não são tão baratos. Sim. Então você vai pegar aquele cravinho, o docinho que a gente coloca no docinho, aquela florzinha, o cravinho da Índia, e vai colocar um copo daquele descartável cheio de cravinho para ferver em quatro xícaras de chá de água. Faz um decote de mais ou menos uns 10 minutos. Decote, o que é isso? Ferver a planta com a água. Tá certo, alimento, ok. Aí como é que vai? Vai inalar? E aí depois estiver borbulhando, aí você vai fazer a inalação três vezes ao dia, ou seja, de oito a oito horas. Por isso que eu peço que entendam. Quando eu digo três vezes ao dia, é uma posologia de oito a oito horas, e não manhã, aí dez da manhã, onze da manhã, pode ser três da tarde. Já são três vezes ao dia, então o certo é que seja de oito a oito horas, marcando o horário certinho para o efeitozinho. Só para a gente poder entender. Aí pode ser feito também, voltando para os óleos essenciais, pode colocar, por exemplo, a gotinha para nebulizar? Porque às vezes a gente imagina, sei lá, pode fazer isso? É, poder pode, mas a nebulização já está sendo feita na forma de inalação com ele direto na palma da mão. Porque se coloca no inalador, pode causar problema no aparelho. Estômago, agora estômago, pergunta de ouvinte, Marcelo de Meritiu, a doutora Carine, alguma coisa para dor no estômago? Vamos lá, folha de couve. Opa! Fazer o suco da folha do couve, ou então tem uma dica show, vai servir para refluxo também. Dor no estômago e refluxo. Você pode fazer a folha do couve com três rodelas finas da batata inglesa e bate tudo com três xícaras de chá de água, coa e aí você vai pulverizar uma colherzinha de chá de gengibre, para tirar um pouquinho, aquele sabor que não é muito agradável, e dá também uma equilibrada, porque o gengibre aumenta a imunidade, excelente para o diabetes, e aí a folha do couve para dor e a batata doce melhora o refluxo. E se o paciente tiver pressão alta, o gengibre não pode aumentar a pressão? Sim, aí ele pode tirar o gengibre, mas assim, é só pulverizar, é apenas um pouquinho, muito pequeno, irrisória. Então não vai fazer nenhum efeito, não, vai aumentar muito a minha pressão. Pergunta, doutora, por favor, se o chá de unha de gato e uxi, uxi amarelo, realmente funcionam para eliminar miomas, assim, sim, como deve ser o uso, Raimunda do Anil. Eliminar não, tá, Raimunda? Raimunda do Anil. Tá, Raimunda, é o seguinte, eliminar não, miomas já é um caso que geralmente é cirúrgico, né, como também você tem que fazer, esse mesmo tratamento se faz para endometriose. Mas primeiro identifique o seu mioma, o tamanho, como é que tá, como é que tá esse sangramento. Então assim, tem que ter um ginecologia para você conversar com ele. Já identificou, foi diagnosticado? Você vai usar uma cápsula de uxi amarelo com unha de gato de 8 em 8 horas durante 30 dias. Mas claro, sempre observando, indo ao médico dentro desse período para ver como tá. E vai servir também esse mesminho, nessa mesma indicação, para endometriose e adenomiose. Vamos continuar aqui rapidinho, pegando aqui a deixa dela, uma pergunta muito recorrente também, desde a sua última vinda aqui, é com relação às inflamações femininas, né? E aí, a mulherada perguntando bastante sobre a inflamação que é causada, claro, pelo ato, né? Bom, tem uma planta nossa, que eu sempre falo aqui, todas as vezes que eu venho, que é a turneromifolia, a espécie turneromifolia, que é a xanana, que é conhecida também como damiana. Ela é excelente para a inflamação, só que no caso não são só as flores e as folhas. Tem que ser a raiz das folhas e as flores. Xanana e damiana. Xanana e damiana, elas são a mesma planta, só de espécies diferentes. Sendo que a damiana, ela vai mais para o lado da libido. E a xanana para aumentar a imunidade e a inflamação de colo uterino. É difícil encontrar? Não! A xanana você encontra em todo lugar, é uma planta considerada um mato, né? Tão comum que as pessoas nem dão valor. Esse aqui é o grande problema. E aí faz o... Faz o... Você vai fazer o decócter, ou seja, ferver a planta com a água. E calinho, como eu vou fazer isso? Vou pegar 30 centímetros da raiz, 30 centímetros do caule, 3 flores da xanana com 4 folhas. Vou fazer o decócter, ferver a planta com a água, 2 xícaras de chá de água. E vou tomar apenas 100 ml desse chá, que só vale 6 horas depois de pronto. Como tem raiz e caule, ele vale 12, certo? Então você vai tomar de 8 em 8 horas. Só que, à noite, eu espero que você tenha um cuidado ao tomar, porque é muito energético e vai tirar teu sono. Então é uma planta também que é excelente para dar foco. Ela além de atuar na inflamação de coluterino, ela dá muito foco. Então é show. Você pode colocar as duas, xanana, damiana... Não, só uma ou outra. Eu prefiro a xanana, que é a espécie do reino e pulida. Eu tenho um vídeo aqui perguntando, diz para a Karine divulgar o Instagram. Até porque eles querem... Ah, como é que eu vou conversar com ela? Como que atende? Então, pelo Instagram já dá para fazer contato com você? Sim, sim. É arroba Karine Bezerra Costa. K-A-L-L-Y-N-E. Bezerra Costa, tudo junto. E tem o meu canal no YouTube, que é a professora Karine Bezerra. Lá já tem vários vídeos falando sobre plantas para ansiedade, plantas para melhorar aquela sensação de angústia. Então, assim, é muito bom. Está muito bom. Então vamos repetir devagarinho. Karine, porque o nome... Não é fácil, fui inventar, não. Dois é, não é? É chique esse teu nome. Na mãe, fui inventar. Então, K-A-L-L-Y-N-E-B-Z-R-A-Costa. Bem, nós temos aqui um ouvinte que mandou o recado ao áudio. Vou pedir que você ouça, para que a gente possa aqui, para você dar a resposta para o ouvinte. Bom dia, doutora Karine. Depois eu preciso perguntar sobre a sua última passagem. pelo programa, eu escutei atentamente as suas dicas, e várias são úteis para mim e para os meus. E fiz uma pergunta aí, mas não obtive a resposta que eu queria fazê-la. A senhora tem algum livro publicado, algum site que disponibilize essas dicas para nós? Obrigado, Sérgio. Tem sim. Fernandes, então, respondendo a sua pergunta, tenho sim. Eu tenho um canal no YouTube, que está começando agora, mas já está cheio de vídeos, que é professora Karine Bezerra, professora, aí vem Karine, K-A-L-L-Y-N-E-B-Z-R-A, e tem o meu Instagram, que é arroba Karine Bezerra Costa. K-A-L-L-L-Y-N-E-B-Z-R-A-Costa, tudo junto. Lá tem muitos vídeos, muitos mesmo, mas mais de 50 vídeos, onde você vai saber sobre várias coisas importantes para a sua saúde. 7h14, a gente está aproveitando ao máximo aqui o tempo. Alguma planta que ajuda no controle de diabetes, o Luiz Antônio, do João de Deus. Sim, nós temos o próprio gengibre, para quem não é hipertenso. É impressionante, você faz o chá com uma colher de chá, para uma xícara de chá, vai fazer por infusão, ou seja, coloca lá o pozinho na xícara e despeja uma água fervente. Vai tomar em jejum e toma depois do almoço. Verifica sua glicemia. É outra história. Tem uma pessoa aqui, eu gostaria que a doutora Karine falasse o seguinte, a minha esposa, sei lá, o que ela pode fazer para se livrar de uma enxaqueca que ela tem, que é quase que diária, o magno do centro? Bom, pode ser. O gengibre com as folhas de manga, as folhas novas da manga. Nossa, Karine, é muito fácil isso. Eu acho que no seu quintal deve ter uma mangueira, na porta, mas cuidado. Não vá pegar planta de qualquer lugar. Então, assim, a mangueira, você pode pegar aquelas folhinhas mais novas, que é o certo, e aí você vai pegar duas folhas, picota em pequenos pedaços, e vai colocar a medida de duas colheres de sopa dessas folhas da manga picotada. Pode ser qualquer manga. Qualquer manga. Bem, ela está pedindo aqui a Tayara do Vale Porça aqui pedir de novo para repetir o Instagram, porque tem que falar devagar, não tem jeito. Arroba, K-A-L-L-Y-N-E-B-Z-R-A-Costa. Alguém me falando aqui sobre a maca peruana, o que é isso? Ah, a maca peruana é um nabo. Todo mundo está falando sobre essa história. Ela é 100% natural? Pergunta que ouvinte. E aí eu vou complementar. Estão dizendo que é um Viagra feminino. Gente, meu Deus, a pergunta... É isso mesmo, né? É, não, a maca peruana é um nabo, gente. Utilizem esse nabo na sopa, que vocês já vão ver realmente daquele calor, aquela coisa. Ai, tampouco, não está aumentando, viu? Eu sou uma cientista, gente, não posso falar muitas dessas coisas. Mas assim, você pode utilizar o pó, eu aconselho o pó, mas com acompanhamento, eu sempre peço que busque o acompanhamento do farmacêutico, do nutricionista, é importantíssimo nesse caso, porque a maca peruana, ela é um nabo. Então ela já é utilizada nas sopas, né? No Chile, em outros lugares. Mas aqui no Brasil é na forma de pó. Então você pode utilizar só uma colher daquela de sobremesa, né? Pra três xícaras de chá de água. Uma vez por dia, pelo amor de Deus. Olha, presta atenção. Exagero, hein, gente? Exagero. Tá no choque. 717, Carine. Chapa entometriosa. Acho que você já falou, mas só precisou você repetir. Já. Em endometriose. Bom, você pode usar até a raiz e as flores e as folhas da xanana, né? Da espécie tonero-mipolia. Junto você pode colocar, pode tomar também a tintura de baicuru, que é uma planta excelente pra inflamação. Excelente. E aí você vai encontrar lá na Ufima. Na Ufima tem essa tintura de baicuru, ou também no seu gilso das ervas. Então esses são os únicos lugares que vocês vão encontrar. Mas assim, são as pessoas que produzem. E assim, excelente. Ah, seu Gilson. Seu Gilson, lá na quadra. Isso. Então assim, pode, é lá que vocês vão encontrar. Mas, excelente. Então, ah, Carine, vai melhorar a inflamação? Vai. Por quê? Porque você primeiro vai ter que ter um certo cuidado. Até mesmo no uso do preservativo. Porque a gente sabe que essas inflamações também são decorrentes de muitas ISTs. São infecções sexualmente transmissíveis. Então, essas infecções, agora que é um mês da questão do HIV, é interessante a gente atentar ao aumento da imunidade. Principalmente aqueles que já são portadores do vírus e que precisam da comunidade lá em cima. O ouvinte pegou aqui, no finalzinho, a história do controle de diabetes. Você falou aí que poderia ser utilizado. Ele estava saindo e voltou a perder um pedaço. Quer para retirar? Pode ser o gengibre, mas eu vou dar uma outra dica mais fácil. As folhas do jambolão, que é a azeitona roxa, que muita gente também conhece como jamelão. O jambolão, que é a mesma azeitona roxa. Você vai pegar três folhas, tritura em pequenos pedaços, e vai usar como medida três colheres de sopa das folhas picotadas do jambolão. E vai colocar em duas xícaras de chá de água. E vai fazer a infusão. Doutora, e circulação? Tem gente perguntando sobre circulação. Temos a castanha da Índia, que é excelente, que você pode utilizar na forma de cápsula, e que também baixa a glicemia. Então a gente já tem dois em um. Vai tirar aquelas dores causadas pela neuropatia diabética, mas eu vou ensinar uma dica que eles podem fazer em casa, que é para passar, fazer massagem. Quatro flores de cravo de defunto, quatro folhas de eucalipto, coloca dentro do litro de álcool, e aí espera cinco dias. No quinto dia você passa fazendo massagem nas pernas, nos pés, mãos, aquelas pessoas que tiveram AVC, que perderam a movimentação em um lado do corpo, com o tempo vai voltando. Nossa. Olha, esse material a gente está guardando. O Bial, agora nesse momento é o nosso cameraman. Eu vou colocar no Facebook, vou colocar também, lógico, para a Karine colocar aí suas páginas, essa imagem depois eu vou colocar lá no, exatamente no Facebook, no YouTube dela, que é professora Karine Bezerra. Então se você não conseguiu agora, porque senão tem muita gente pedindo aqui para repetir, porque senão você já sabe, terminou o programa, você pode visitar as páginas daí a mais ou menos uns 15 minutos. Doutora Karine, tem também uma outra pergunta relacionada aos jovens, né? A gente está vivendo um tempo muito difícil, o pessoal em casa, muita ansiedade. Tem algo que possa, então, ser administrado aí para os jovens? Tem, sim. Tem as folhas do maracujá, que o sabor, inclusive, é muito bom, não é ruim. Você vai fazer o chá das flores ou das folhas do maracujá, que é a passiflora. Acalma imediatamente, fica tranquilo, dorme bem, vai acalmar um pouco os anos de alguns adolescentes estressados que ficam brigando dentro de casa, que estão se reclamando. Então, assim, excelente. Pode fazer esse chazinho, vai ficar ótimo. E tem também a Melissa Officinalis, que é outro, que além de baixar bastante a pressão arterial, dos hipertextos, no caso, vai atuar dormindo muito. Folha do alface também. Se quer fazer capotar, é a folha do alface. É o chá. O chá da folha do alface. Quantas folhas? Só uma, uma folha média. Não dorme uma semana. Eu tô dizendo isso, porque aí o pessoal vai querer que a gente já pega aquela... É, pega logo é o maço. O maço e faz, não pode. A folha do alface. Folha do alface. Aí faz também. É, pega uma folha média do alface, corta em pequenos pedaços, coloca na xícara e uma xícara de chá. Aí vai, toma ali devagarzinho, tá, gente? Chá pra ansiedade, pra você ficar calmo. Qualquer chá. Qualquer chá. Deguste devagar. É pra degustar, sem açúcar. Rapidamente, duas perguntas aqui. E vamos ouvir aqui o que o ouvinte mandou aqui. Pergunta aí, doutora Karina. Qual é o medicamento para... Irritação na garganta. Pra essa, aquela tosse seca. Irritação na garganta pela manhã cedo. Pra irritação na garganta, é o quê? Gargarejo com o chá do gengibre morno. Tem que fazer o chá morno. Faz o chá, deixa bem morninho e faz o gargarejo com o gengibre. Pode também utilizar a casca do romã. Casca do romã também. Tem mais outra aqui, mandando o recado? Bom dia. Eu queria saber se tem algum tipo de receita também pra pedra dos rins. Pedra dos rins? Vamos lá. Você, primeiro, primeiro passo, tem que ser uma coisa com muito cuidado. Você vai tomar, logo de manhã, após o café, chá de cana do brejo. Ou cana da índia. Certo? Aí, depois do almoço, você vai tomar uma xícara de chá de quebra-pedra. Ao deitar, cana do brejo ou cana da índia novamente. Caline, por que essa sequência? Porque se você tomar fora do que é correto, ou seja, primeiro o diurético, pra depois aquele que vai ajudar na passagem dessas pedras. Porque a cana do brejo ou cana da índia é diurético. O quebra-pedra, ele vai dilatar as vias urinárias e também é antisséptico. Aí, pronto. Ajuda, faz tudo. Tanto que eu tenho vários pacientes que já colocaram pedra. Só mais uma pergunta, porque quem quiser depois fazer contato com você, pode ficar interagindo no Instagram. Tá? Caline, K-A-L-L-Y-N-E, Bezerra. Meu filho tem asma e o que eu faço pra combater as crises? Pode ser o que eu falei anteriormente, né? Que é duas gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta com duas a três gotas de eucalipto. E aí você põe pra ele inalar. Agora tem uma outra opção também, que é o cravinho. Que é excelente, nesse caso do cansaço causado pela asma. Mas temos também um que eu vou ensinar agora, que é um xarope. Posso, Rauz, rapidinho? Pode. Vai pegar uma folha de couve média, vai ferver com leite, certo? Pode ser leite desnatado, leite da sua preferência. Uma folha de couve média. Médio, com 300 ml de leite. Põe pra fazer o decópto ferver por uns cinco minutos no máximo. E aí depois você vai misturar 100 ml desse chazinho com 200 ml, com 300 ml de mel. Aí você tem um xarope para asma. Então é o seguinte, eu vou, como é que a gente vai fazer? Daqui a 15 dias você volta, não é sexta-feira. Daqui a 15 dias ela tá de volta e ela vai continuar, você vai continuar interagindo. Porque senão chegaram tantas perguntas e sempre é assim quando ela faz participação aqui com a gente, que não tem como. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui, Karine. Eu que agradeço. Fico muito feliz quando eu vim aqui e dizer que não sou uma farmacêutica das garrafadas, tá gente? Sou dos remédios caseiros com comprovação científica, sou uma cientista, sou farmacêutica e tudo o que falo tem artigos comprovando. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Karine, que pode vir aqui a 15 dias. Ó, arroba Karine, K-A-L-L-Y-N-E-V-Z. Exatamente. Até a próxima, Karine. Até. Tô perguntando aqui se o negócio...